Quando eu percuma, eu faço o triplo dela. Não sei nada não. Agora eu vou caprichar. Não sei nada não. Não vou meter não. Não vou meter não. Quando eu percuma, eu faço o triplo. Ai, Jesus. Joguei a tristeza fora. Mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora. Mandei embora do meu coração. Por isso eu vou cantar pra você. Você, meu amigo Lemão. Eu vou cantar pra você, meu amigo Lemão. Não vou cantar esse refrão. Mandei minha tristeza embora. Como conta do meu coração. Liga, 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 liga. Você só canta em ritmo de samba, né? O que? Ele joga de samba. Não, samba não. É jogo, é... Só no sangue, né? Tem gente. Tá na. Ficca alguém, tá na. Ficca phenomena. Ficca alguém se enxerga. Paca, as pessoas viveram-se que eu não quero. Pra aí gente. ?」 Ficca alguém,付ca eu, não precisa fazer aqui, não sei o que eu quero. O que é isso? 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 Eu gosto, eu não posso fazer nada. Tatu no seu buraco. Não, mas o tatu tem que ficar no buraco. O cara tatu no seu buraco, entendeu? Mas no meu não. O meu é o meu buraco. Ih, rapaz! Aqui é o quê? Lascou o seu pau da biela. É o seu não, Índia. É no buraco dele. Lascou o pau da biela. O cara tatuou no seu buraco. O seu buraco é bom, né? E o seu buraco é bom. 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 Hum, rapaz do céu! Ah, meu! Pô, esse... Tá? Seis a três! Seis a três! Rapaz do céu! Eu vou suar atrás dos dois. Não, dos quatro. Eu vou suar atrás dos quatro. Falta um só pro cê, hein? Dois. Falta quatro. Isso quer dizer suar atrás dos dois. Vamos fazer dois. Quem sai é a branca. Ô, Windy, vem logo que tamo joga qual é a mão, Windy. Quis, 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 quis. Quis, quis, quis. Quis, quis. Quis, quis. Tato, comer tatu é bom? Não, não é nada não. Tatu é bom, dá dor nas costas. Ih, tatu é bom. Índia, presta atenção no rumo. Índia. Tato, não. Amaral, Amaral. Fiz compor escolhendo os flamenguistas. Rapaz. Rapaz. Tá lá no interior, né? Tá canarinho que é o flamengo. Possei o canarinho dele. O irmão quer o filho, né? Aqui é, mano. Possei. Canarinho, canarinho. Se eu ganhar, vou ligar então. Vou querer que ele não tá ligado. Celular, ligou. Passei até quem não tem mais. Ah. É, deve ser meu amigo índio. Aí, né? Hum. Aí, ligou o celular. Hoje tava, segundo tempo. Aí, falei assim. É, hoje ele virou. Virou o quê? Virou o bagulho. O último lado pra hoje já tava. Desgraçado. O que é o churma? Provavelmente. A gente tá ligado pra... Tinha gente que mandou. Tá ligado pra mim. Os fuzzos não jogou de nada. Esse nem jogou de nada ainda. Esse nem jogou de nada, hein? Esse nem jogou de nada, porque... Eu acho que esse tempo tá mal. Tem essa. Acresou de arrumar o outro agora, Thiago Menino. Hum? Já arrumaram o outro. Mandou embora? Não. Acho que foi o Fluminense que contratou, não foi? Aquele babãozinho. Babãozinho? É, não tem um jogador do Brasil que é babão pra... Era lateral esquerda e era babão pra danar? Marcelo. Marcelo. Ah, Marcelo é final de carreira. Que golaço, você viu o jogo de mim? Que golaço o cara fez, né? Sim, o gol foi bem de lógico. É bola, pô. Não, joga bola. Também o nome daquele jogador, não sei de onde saiu. O nome daquele jogador, não sei de onde saiu. O nome daquele jogador, não sei de onde saiu, não. Porque aquilo é... Não é do Uruguai, né? Ele não é do Vasco, não. Ele é do Vasco. Não, não jogou no Vasco, não. Perdi a peça. Inventou um lance. Eu tiro um lance aqui pra botar o pião, mas é uma peça ali e pô. Caramba, jogou. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Essa pedra. Isso aí. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Desmanchou ali, meu querido? Desmanchou ali, meu querido? Desmanchou ali, meu querido? Cuidado. Chau. Mãe de dentro falou. Desmanchou ali, meu querido? Hummm. Tá gravado, hein? Tá gravado. Eu perdi a peça. Olha o que você fez. É 6 a 3, pô. Não sei, irmão. O que você fez? É 6 a 3 pô. Não soube mais, hein? Três. Não soube mais. Mas não dá dia. Aí é 6 a 3, pô. Meu querido, você vai um carro. É 7 a 3 pô. Eu vou lá em cima mesmo. É 7 a 3, pô. O que você fez? É 8 a 3, pô. Eu acho que ele ficou errado, ele tá na coxa, hein? Ele corre, eu tô morto. Não, ele corre, eu tô morto. Pô, gente, fica quieto que é valendo. Você não aposta, pô. Você não aposta, fica quieto. Não, mesmo assim. Deixa quieto, você tá dando ideia. O mesmo jogo continua. Se eu entro, você gosta. Se eu entro, ele vem daqui. Como que vai entrar na coxa de novo? Eu falei que o Alemão falou que o Alemão falou. O jogo continua. Eu nem fiz o lance que o Alemão falou, gente. Vai, levanta, fica a pau. Falei, 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 fica a pau. Que dia já dá a mão. Falei, fica a pau. Muito, muito, mamão com açúcar. Mamão com açúcar, eu jogo, né? Muito professor, hein? Eu queria sempre gostar, mas tá difícil, hein? Todo mundo se candidatou, né? Tem pneu que está dando aula aqui na Maralba? O pneu me ligou falando assim, ó, tô lá na Maralba na Maralba agora. Ponto que eu cheguei, hein? Aí o menino fala assim, Maral, aí ele que fala. Tem mais peso, tem mais pra pegar mesmo. Só queremos fazer um galo. Tá feio, tá direito. Tem que fazer um galo, tem que fazer um filtro. Fazer um galeto, né? É, vai fazer um galeto. Vai fazer um galeto aqui. Fazer um galinho pra pôr. E vai bater essa também no canto. Porque eu tô vendo... Assim começou uma tragédia Assassinar Assassinar o camarão? Assassinar o camarão, mas o Ameida leva o peso pra mim Perícia com tanta resinha, fazendo eu tentar conversar Mas o Ajeu que não se afavora, vou mandar investigar Vou dar um pau na piranha lá fora, vocês vão ver Ele vai ter que se entregar Assassinar, assassinar o camarão Molejão 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 Você começou uma tragédia no Santa Marta O camarão Molejão 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 Ah, assassino. Seis a três, sai o gol, hein? Tem que ganhar, sai, porque não é o sete. Adiós, gringos. Adiós, muchachos. Perdeu o toque? Não tem mais a dama. Não tem mais espaço para colocar? Pode abrir aqui fora. Ah, é mesmo, pode mesmo. Pode bobeira, não pode abrir aqui não, pô. Doido. A pedra é minha. Eu to achando que a pedra era dele. Mas essa dele é branca. É feita não. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos. Ele deixou de ganhar agora. Não pode não. É só botar dama na outra, se ele comece para um lado... Agora o Carreirão não sai do Carreirão. O Carreirão não sai do Carreirão. É, né, deu o toque. É, imaginação. É, pensar mais um pouquinho. Pode dar piruada, não. Pode dar piruada, não. Pode dar piruada, não. Pode dar piruada, não, pô. Mas agora sim, agora já era. Como o Tuca não viu isso, ó. O Tuca... O Tuca vê jogo pra caramba e... É, deu balanço. Eu acho que o vídeo segue a Tuca. É, ele que me segue, eu vou atrás. Agora acabou-se. Ele que tá com sede, eu tô só com três, e ele que tá me cegando é ele. Agora acabou-se. Muita peça. Agora acabou-se. Muita peça pra andar na sol. Muita peça pra andar na sol. Faltou um lancezinho aqui. É coisa de nada. É, como é que fala? O Toninho é uma barberincha de nada. Tchau, tchau, tchau. Tá bonitinho, tchau... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora acabou. Não adianta mais. Agora parece que... Acabou... Já cada vez. Acabou aqui. Não acredito, não sei. Cheio de chorar. Ainda em volta. 7, 13. Tudo programado. Tudo programado. Tudo engatilado, viu? Quando a gente erra uma coisa aqui, a gente acerta 10. Espera que tá acabando, hein? Eu tenho 7, eu tenho 7. Eu tenho 7, 4, 3, eu tenho 3, 4, 4. A Maranhão não vai cobrar a escorada aí no... Não vai esperar dormir, tá? Não vai te acordar aqui. E até bom que se você quiser depois de tudo, você vai enjoar de brincar aí, eu tenho coragem, a melhor de 10, eu vou no cartazinho. Depois, eu vou no jogo, não me enjoar de brincar. Eu vou no jogo, você tem 7, eu vou no jogo, você tem 7, eu vou no jogo, você tem 7, eu vou no jogo. E aí, tá a fim d'água, tá aí. Tá bom? Nós estamos jogando aí, né? Não... E aí, me deixa muito... Quer dizer que você resistiu, mano, não bebeu nada? Não, tudo bem, não. Não, não... Você resistiu lá? Olha só que lindo, 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 e oi, tu viu o balão que ele deu? Deu um balão muito bonito, o balão que o teu cabalha gosta de dar, mas é balão certeiro, vocês já viram na segunda né? Nós viram na segunda, então por que a gente vira domingo? Sai de volta todo mundo, depois que eu quero falar com o exemplo, tá de quanto? Oito né? Se a gente esparrou de novo, que os catarás faltaram de novo. Eu fui embora, fui lá na minha irmã, e era para domingo mesmo, em segunda. Eu não tinha que ir trabalhar, aí chega em Carapina, pega os armas, entrou com uns 10 horas, entrar oito, e eu não tinha uma. Olha que partida linda, só eu que conheço isso, Shaolin não conhece não. Deixa eu ver. Vou jogar aqui, pode pô fazer o que ele quiser aí, olha que partida linda. Esperou que eu entrasse aqui, olha. As coisas não mudam, Anil. As coisas não mudam. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Olha que lindo, Shaolin, olha que lindo. Tá acertado, tá acertado. Obrigado, Shaolin. Que lindo, hein? Olha que lindo, Shaolin. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo, olha que lindo. Olha que lindo. E... Xolim, eu vou quebrar o gado dele. Por que cena foi outro, Dio? O outro? O outro? Como é que vai, Dio? O outro? O outro? Como? Como? Como como? Como? Tchau. Não tem seguido, vem. Amaral, tá aí? Tá pra dentro, eu acho. Fator, não se limpade. Oito a dois. Eu ia prender, se eu não... Se revolar ali. É. Será oito a três, soltando dois, vou dar um lixo, se eu fizesse mesmo um, aí, não soltou, hein? Vai fazer certamente argila, tem oito. Com 카� incorpora instance qu Конечно, não !! Oito bocó, ele era um desconocido, porUS, eu fico a água, eu 내려vareiaemor reposição, oinome, Vamos lá. 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 Nove, a três. Viu aí? Nove. Falta uma.